Podcast Show em Vendas com César Frazão Olá pessoal, tudo bem? Em nosso podcast de hoje eu começo com uma pergunta Por que a maioria das pessoas tem medo de vender? Olha só, eu estava analisando e ouvindo uma conversa outro dia entre família E uma sobrinha minha falou assim Deus me livre o ser vendedor, eu não sei vender E aí a conversa se estendeu Então veja só gente, isso é uma cena muito comum A gente ouvir isso no dia a dia Eu não sei vender, eu não gosto de vender Eu tenho medo de vender, eu não nasci para isso Então vamos entender um pouquinho Primeiro lugar é que todo mundo se vende o tempo todo Mesmo sendo o vendedor ou não por profissão Você tendo a carreira de vendedora ou não Você está se vendendo o tempo inteiro Se vender no sentido de, por exemplo, um professor Ele tem que vender seus argumentos ao aluno Ele tem que convencer o aluno naquela ideia Naquele conhecimento que ele está passando Isso é uma venda Ele está vendendo uma ideia Vendendo conhecimento O mecânico, quando vai te dar o orçamento de conserto Manutenção do seu carro Ele está te vendendo Ele tem que te convencer Que aquelas peças e aquele serviço É o necessário para fazer aquela manutenção Uma faxineira Quando vem limpar a sua casa O seu apartamento Ela está fazendo uma venda Vendendo seus serviços de limpeza Para deixar o seu ambiente adequado E se você falasse Ah, mas eu não sou nenhuma dessas áreas Eu trabalho registrado No setor administrativo de uma empresa Eu sou CLT Eu tenho registro em carteira Por exemplo, na área financeira Na área de TI Eu não tenho contato com outras pessoas E eu realmente não vendo Eu falo, vende sim Porque a partir do momento Que você assumiu um contrato com uma empresa E foi registrado Que é o tradicional regime CLT Na carteira de trabalho Você aceitou vender 8 horas do seu dia Para aquela empresa Já parou para pensar nisso? Então, uma pessoa Que trabalha para uma empresa E ganha, por exemplo 2 mil reais por mês Ela fez uma venda para a empresa Ela vendeu 8 horas do dia dela 5 vezes por semana Por 2 mil reais Então, ela fez uma venda sim E a empresa comprou Então, gente Venda isso Ou você vende formalmente Ou você vende informalmente Mas a primeira coisa a saber É que todos nós Estamos vendendo alguma coisa O tempo inteiro Vendendo a nossa imagem Nosso comportamento Nossa aparência Nossas ideias A vida é uma doce venda Agora, gente 3 são os principais motivos Que levam a pessoa A ter medo de vender Ok? Então, você já aprendeu Que você vende sim Queira ou não Tudo é uma venda Agora, quais são os 3 motivos Que levam a pessoa A ter medo de vender Se tudo é uma venda? Primeiro É o medo da rejeição É medo de ouvir? Não Medo de ser posto para fora Medo de ser mal atendido Que é normal Em uma situação de venda Ah, eu não quero ser vendedor Porque eu vou ouvir muito não O cliente vai me tratar mal E etc Então, não leve o não Como algo pessoal É a solução Para você enfrentar esse medo E entender Que em vendas Você vai ouvir Muito mais não Do que sim Mas de vez em quando Vem o sim E ele vem carregado De dinheiro para você O segundo medo, gente É o medo de pedir É o medo de pedir Para as pessoas comprarem Ah, o que vão pensar de mim Ah, eu não gosto Eu tenho vergonha Deixa isso de lado Pedir para as pessoas Comprarem de você É um bom serviço Porque tem muitos clientes Que estão precisando Do que você vende Estão querendo Do que você vende Mas ele nem sabe Que ele precisa E que ele quer Então o seu trabalho É despertar Esse desejo Essa esperança neles E você faz isso Pedindo para ele comprar E o terceiro medo Que leva as pessoas A terem medo de vender O terceiro fator É o medo de objeções Ah, mas e se o cliente Me falar isso Eu não vou saber responder Ah, mas e se o cliente Quiser mais prazo E se o cliente Me perguntar Então, gente Objeções são perguntas Que os clientes farão E torça para ter objeção Sabe por quê? Só faz objeção Quem está interessado O cliente que não quer comprar Sabe o que ele fala? Vou pensar Qualquer coisa eu te ligo Volta aí semana que vem Isso são desculpas Ele não quer comprar Agora, aquele cliente Que faz pergunta Para que serve isso? Como funciona? Como eu posso pagar? Esse você tem que dar atenção Porque é uma objeção Que demonstra Que ele está interessado Em comprar Então, qual é a solução Para isso? Estudar as objeções Os clientes Sempre farão As mesmas perguntas Então, relacione As perguntas mais comuns Que você ouvirá Prepare-se tecnicamente Para essas respostas E pronto Você terá um manual De pergunta e resposta Para atender seus clientes Muito bem, gente É isso Então, pessoal Perca o medo de vender A vida é uma venda Se você gostou Não esqueça de comentar Enviar suas dúvidas Enviar seus medos Aqui Para a gente poder trabalhar Com eles na área de vendas E inscrever-se em nosso canal Compartilhando Beleza, pessoal? Muito obrigado Boas vendas E sucesso a vocês Você ouviu Show em vendas Com César Frazão E aí E aí